O que farei? Permita-me dizer somente o que tu disseres, Senhor. Permita-me dizer-lhes o que é a verdade ou não dizer nada. Isto me lança em desespero. Então, vendo estes sinais vindo, vendo o Espírito Santo nos tomar ali e trazer estes selos e os posicionar daquela maneira, trazendo as eras da igreja e posicionando-os. Então, descer em uma enorme coluna de fogo ali atrás e revelar a si mesmo. Então, descer na próxima coisa sobre os sete selos e revelá-los, até mesmo os colocando nos jornais e revistas. Então, entrar e tomar os anjos de Deus, os sete anjos com sete mensagens e confirmar exatamente o que a Bíblia disse. Então, durante aquele tempo, sobe e traz aqueles selos, aqueles sinais, clarões do tempo do fim e trazê-lo ao povo, eles dizerem o que é. E tudo acerca disto e o Senhor operando bem ali, mostrando-se presente. E então, exatamente como nesta manhã, vira e requerer aquele sinal sobre cada pessoa. Então, vocês são meus povos, vocês são os que eu amo, estes e aqueles que estão ouvindo as fitas e assim por diante. Então, você vê em que desespero isto me põe. Desespero. Os sinais de sua vinda devem lançar todo membro de Cristo em desespero agora, acerca de nossas almas, acerca de nosso bem-estar para o futuro. Bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? O que estamos... para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você está comendo? Para que você está se esforçando para viver? Para que você está vivendo para morrer? E você não está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer? É verdade.